Hoje você vai saber como embarcar em um mundo de oportunidades. Começa agora o canal Sebrae. O mundo dos negócios não tem fronteiras. Empresas do Brasil e do mundo estão atentas às novidades que o mercado global oferece. Sabe como sua empresa pode acessar novos mercados e se preparar para internacionalização? Quem responde é Marta Torezan. O trabalho do Sebrae Mato Grosso é focado na preparação das micro e pequenas empresas para os mercados local, nacional e internacional. Nosso esforço é direcionado para aproximar os empresários das informações e das oportunidades de negócios por meio de um conjunto de serviços que oferecemos. Não importa o tamanho da sua empresa, se ela for competitiva, terá sucesso no mercado. O Sebrae abriu a nossa visão, tanto no mercado local quanto ao mercado internacional. Viu só? O mundo é pequeno para tantas oportunidades. Procure o Sebrae. Quem tem conhecimento, vai pra frente.